Tem 26 processos 48.533.51.2014.71 Pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo Interposto pela Metal Aço Indústria Metalúrgica Limitada Em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Que determinou o procedimento de desligamento Por descumprimento de obrigação Diretor Lator, doutor Andra Veptoni A Metal Aço Indústria Metalúrgica O consumidor livre que deixou de aportar na íntegra As garantias financeiras devidas na CCE em março de 2014 O agente depositou apenas R$ 2.653 Ao invés dos devidos R$ 93.271 Verificado, constatado o descumprimento da obrigação pelo agente A CCE iniciou então o procedimento de desligamento Em 23 de abril de 2014 A Injet voltou a descumprir a obrigação perante a CCE Deixando de realizar outro aporte de garantias financeiras No valor de R$ 98.962 E em 28 de abril de 2014 A Injet ficou inadimplente na liquidação financeira no mercado de curto prazo Tendo pago apenas R$ 2.653,89 De R$ 88.572,82 devido Por fim, restou inadimplente na liquidação financeira no mercado de curto prazo No valor de R$ 181.000,00 aproximadamente E do pagamento de penalidade no valor de R$ 3.530,00 Ocorridas em 12 e 13 de maio de 2014, respectivamente Em 21 de maio de 2014, em sua 70ª e 34ª reunião O conselho da CCE deliberou pelo desligamento do agente Injet Notificada da decisão, a Injet interpôs o pedido de impugnação Que lhe faculta a resolução normativa 545 Informando que as causas de sua atual situação de inadimplência Foram o assessoramento incorreto na decisão de adesão ao ambiente livre De fato que cabe um comentário O ambiente livre, como todo mercado de risco, ele merece atenção Ele pode ser vantagioso, mas tem todo o risco associado Então a gente é submetido a uma série de exigências e cuidados Que tem que estar bem associado para transitar nesse ambiente Os valores elevados do preço de liquidação de diferenças E a crise do setor automobilístico, que impactou seu faturamento Solicitou com efeito a saída da impugnante do mercado livre O parcelamento da dívida em 60 meses, com juros de 0,6% mês Sobre o saldo devedor E a redução da demanda na ponta para 300 kW Em 11 de junho de 2014, a CCR remeteu à correspondência 1431 Em câmbio dos autos, a apreciação da ANEL do pedido de impugnação É o relatório Procuradoria Trata-se de pedido de impugnação em face de decisão da CCR Procuradoria não examinou esse processo Tem uma instrução bastante detalhada Razão pela qual aqui opina pela manutenção da decisão impugnada Essa relatoria conhece do pedido de impugnação Eis que atendido os critérios de admissibilidade Estão na resolução normativa 545 E ressalta-se, no entanto, que a fundamentação desse pedido de impugnação Não é, segundo leciona a Procuradoria-Geral da ANEL De fundamentação livre, mas vinculada Vale dizer, o impugnante deve indicar os dispositivos normativos Violados pela decisão da CCR Nessa extensão, é que o pedido de impugnação deve ser conhecido e apreciado No caso, a injete limita-se a indicar como violado o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor Que assegura o fornecimento dos serviços adequados, eficientes, seguros E contínuos pelos órgãos públicos diretamente ou por suas delegatárias Não prospera a pretação da injete Até porque ele tinha esse serviço fornecido quando estava no ambiente regulado Ao optar para o ambiente livre A empresa deve seguir as regras do ambiente livre Então, não prospera a sua argumentação De ver-se tutelada pela Lei 8.078-90 Que institui o Código de Defesa do Consumidor Esse código, ao estabelecer as normas de proteção e defesa do consumidor Qualifica o que vem a ser consumidor e fornecedor para a aplicação da lei A CCR não pode ser considerada como fornecedora Tampouco a injete pode ser considerada como consumidor Para os fins da Lei 8.078 A CCR é uma associação civil sem fins lucrativos Regulada e fiscalizada pela ANEL Tendo por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional Ela não presta serviços, tampouco fornece ou comercializa energia elétrica A injete, por sua vez, não utiliza a energia elétrica como destinatária final Mas sim como insumo em sua cadeia produtiva Que impossibilita o enquadramento do artigo 2º da Lei 8.078 Ressalta-se ainda que a relação entre os associados e associação Não configura a relação de consumo Uma vez que não tem como finalidade a prestação de serviço E sim a gestão da coisa comum O motivo pelo qual foi instaurado o procedimento de desligamento da injete e da CCR Foi o descumprimento da obrigação de aporte à garantia financeira Obrigação essa que consta do artigo 17, inciso 3º da Resolução 109 de 2004 Instituidora da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica O não aporte à garantia financeira pela injete Assim como inadimplemento com a liquidação financeira no mercado de curto prazo Foi verificado diversas vezes desde 2014 Depende dos autos Que todos os requisitos exigidos no procedimento de desligamento estão presentes Sem prejuízo a possibilidade de defesa plena da recorrente A CCR pautou sua conduta pelo que dispõe o artigo 5º da Resolução 545 de 13 Salientes que o parágrafo 3º desse dispositivo estabelece que O inadimplemento de consumidor especial ou livre Implica seu desligamento à CCE e a suspensão do fornecimento a todas as unidades consumidoras Modeladas sob seu perfil na CCE Operando-se o efeito do desligamento a partir do primeiro dia do mês subsequente A efetivação da última suspensão do fornecimento à unidade consumidora A CCE então emitiu a notificação 54 de 2014 em face da injete A injete contudo a despeito da notificação deixou novamente realizar o aporte de garantia financeira E inadimpliu a liquidação financeira no mercado de curto prazo sem oferecer justificativas para tanto Quanto às alegações de assessoramento incorreto Valores elevados de PLD e a crise do setor automobilístico Observa-se que essas razões não elitem a responsabilidade da injete na Câmara Uma vez que a própria injete ao aderir à Câmara declarou conhecer e cumprir as normas regulatórias Assumindo os riscos ao ingressar no mercado livre de energia Desse modo considerando a regularidade do procedimento instaurado pela CCE E a insuficiência das razões apresentadas pela injete Tem-se que o pedido de impugnação deve ser indeferido Em relação ao pedido de saída da impugnante no mercado livre Com o consequente retorno ao mercado cativo Bem como a redução da demanda na ponta de 300 kW Observa-se que esses devem ser formulados diretamente à distribuidora da região em que ela se localiza Que é a RGE Distribuidora acessada pela impugnante Eu só lembro que tem uma disposição na lei De que ao migrar para o mercado livre A distribuidora, mediante negociação A qualquer tempo pode aceitar o agente Agora, caso não haja interesse da parte O tempo que tem que transcorrer são 5 anos Então, caso entenda que a distribuidora esteja descumprindo a legislação aplicável aos pedidos A injete poderá recorrer ao anel apresentando os fundamentos de fato e de direito E por fim, o pedido de parcelamento da dívida de 60 meses Esse conjuro de 0,6% ao mês sobre o saldo devedor deve ser indeferido por ausência de base legal A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-3351-2014-71 Voto por conhecer do pedido de impugnação interposto pela injete em face da decisão da CCE E no mérito negado e provimento Não conhecer o pedido de saída do consumidor especial injete no mercado livre E não conhecer o pedido de redução da demanda de ponta E indeferir o pedido de parcelamento da dívida pela injete Senhores diretores, só antes de vencer aqui o último relato dessa sessão Só faço registro que esta é a última sessão da diretoria colegiada da ANEL A qual participo como diretor no que decorre do meu primeiro mandato Que se iniciou em 14 de agosto de 2010, portanto praticamente há 4 anos atrás Minha gratidão a toda casa, faço esse registro e sobretudo a meu gabinete E as pessoas que trabalham diretamente comigo A equipe que a gente construiu nesse trabalho A equipe mais próxima Seriam as pessoas que estão no dia a dia no trato comigo O Jerry, o Anderson Me auxiliando no transporte Na secretaria a Michelle e meus assessores O Cabral, o Patruz, o Cristiano, o Alex E o Renato que hoje é assessor da SFM Que ficou um ano comigo no primeiro ano de mandato Essas pessoas são pessoas com as quais dividi a tarefa árdua E às vezes, e senhores diretores, muitas vezes mal compreendida De dar e de procurar dar soluções às controvérsias e aos conflitos do setor elétrico E não posso deixar de frisar que Tenho na carne o alto preço que se paga pelo exercício dessas funções A de diretor de uma agência reguladora, a de diretor da ANEL E com certeza esse alto preço que pagamos na carne Acredito que não seja só eu, mas compartilho com cada um dos senhores aqui presentes nesse colegiado Nessa agência, eu construí quase que integralmente minha vida profissional Iniciei nessa casa em 2000 e aqui estou até hoje Acompanhando diversos momentos do setor elétrico Momentos críticos, como o racionamento que vivemos no início da década de 2000 E também momentos de destaque, como poderia citar aqui Ver a entrada em operação de algo que parecia inimaginável Uma obra classificada como transcendental Que seria o leão que liga, que vence a margem esquerda do Rio Amazonas E interliga os estados brasileiros que estão na margem esquerda do Rio Amazonas Ao sistema interligado nacional A interligação Tucuruí-Manaus Que é uma obra fabulosa Não poderia deixar de registrar também as emoções que dominam nesse momento Primeiro, a expectativa com o desafio que está por vir E segundo, a certeza do dever cumprido E também, acima de tudo, o carinho que me liga a esta agência, a essa anel E aos colegas com quem milito e com quem tive a honra de ombriar durante os últimos 15 anos Dos quais, os últimos 4 anos, como diretor da agência Sou um homem, quem me conhece e convive comigo Sabe que sou um homem de diálogo, de conciliação Sem abrir mão dos meus princípios Que não se resume às palavras, mas ações Nesse período Atuei compromissado com a missão institucional da agência E com seus valores morais e éticos Fundamentais para inibir sua captura Por interesses de grupos de pressão Não necessariamente alinhados com o interesse público E aqui, senhores diretores Senhor diretor-geral Na labuta diurna e muitas vezes insana Emprega os princípios que levo de casa A correção, o respeito e o senso de justiça Encerro esse primeiro mandato E o faço com a consciência de que Envidei os melhores de meus esforços De meus esforços nesse colegiado Me dediquei ao máximo E encerro também esse registro Singelo Agradecendo a Deus O destino que ele me reservou E pedindo sua permanente proteção E na posse que está por vir Caso sua excelência A presidenta da república Cate A recomendação que recebeu do plenário do Senado Federal Cumprirei o novo mandato Quando espero fazer Com a ajuda dos amigos e as amigas aqui da ANEL Todo o esforço Toda a doação de mim Mesmo Para servir essa casa Que é um pouco da minha vida Um pouco do meu amor É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria Decidiu por conhecer Do pedido de impugnação Interposto pela Metal Aço Indústria Metalúrgica Limitada E JET Em face da decisão Da CCE Que deliberou Pelo desligamento Do agente Para no mérito Negar-lhe provimento Também decidiu Por não conhecer Do pedido de saída Do consumidor especial Em JET Mercado livre Com consequente retorno Para o mercado Cativo Uma vez que a competência Para dirimi-lo É da distribuidora local Ainda por não conhecer Do pedido de consumidor especial Em JET De redução da demanda Na ponta Para 300 kW Uma vez que a competência Também Para essa questão É da distribuidora local E por último Indeferir o pedido De parcelamento Da dívida da JET No âmbito da CCE Por ausência De previsão legal Próximo item